É mais rápido, vossa excelência. Depois, então. Líder, vamos valendo com a palavra, vossa excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, passada o processo eleitoral, a reeleição da presidente Dilma Rousseff, nosso partido já tinha anunciado nessa tribuna, no primeiro turno, que nós concorremos com a nossa candidatura, Luciana Gerro, que obteve mais de 1 milhão e 600 mil votos, e elegemos cinco deputados federais, um crescimento substantivo para a bancada do PSOL. Agora, o segundo turno é uma outra eleição, onde se escolhe entre projetos diferentes do seu. Podemos escolher nenhum ou escolher aquele que julgamos menos prejudicial ao povo brasileiro e menos distante do projeto original, que nós continuaremos defendendo aqui no Congresso Nacional. O Partido Socialismo e Liberdade será oposição programática e ideológica. Seria o governo Aécio Neves, continuará sendo o governo Dilma Rousseff, para defender uma mudança estrutural na política econômica, que não é esse tripé econômico, que mantém o pagamento brutal de 42% do orçamento para juros e amortizações da dívida pública, que impede a prioridade da saúde, a educação, da mobilidade urbana e assim por diante. Nós continuaremos propondo outra política econômica aqui e vamos propor, vamos continuar propondo que nós tenhamos outro tipo de prioridade, como foi os 10% do PIB, como é a saúde pública aqui. Mas nós não poderíamos nos omitir e, por isso, o pessoal abriu a possibilidade e a esmagadora maioria das suas figuras públicas e dirigentes optaram pelo voto crítico em Dilma. E isso se confirmou como a melhor opção, apesar das divergências políticas, por uma razão muito simples. O pessoal não votaria em alguém e negou o voto Aécio Neves de Caro, que trabalha o senso comum e a visão repressiva na sociedade para a redução da maioridade penal, que ontem o povo uruguaio, com sabedoria e inteligência, rejeitou essa proposta no Uruguai. Nós não votaríamos numa candidatura que quer nomear para presidente do Banco Central o ministro da Fazenda, Armínio Fraga, com a sua visão neoliberal fundamentalista de liquidação do Estado, do Estado mínimo. E, aliás, foi um dos pontos que derrotou Aécio Neves com a sua redução do papel dos bancos públicos e a autonomia do Banco Central. Não concordamos com essa visão e, se Dilma enveredar por esse caminho, merecerá a nossa oposição também. Nós não poderíamos estar do lado daqueles que não querem demarcar terras indígenas, não querem fazer reforma agrária e defendem um modelo agroexportador, explorador, que ataca a sustentabilidade brasileira. Não poderíamos estar desse lado, mesmo com todas as críticas, as omissões e as vacilações do governo do PT. Nós não poderíamos, senhor presidente, estar do lado daqueles que não querem fazer uma reforma política que acabe com o financiamento privado de campanha, raiz de toda a corrupção no Brasil. E quero, dessa tribuna, exigir dos petistas, do governo Dilma, que cumpra o programa que se comprometeram, se são vítimas da manipulação da mídia, vamos democratizar os meios de comunicação de massa. Vamos se estabelecer mecanismos de regulação. Vamos dar força à voz do povo e não meia dúzia de famílias que controlam jornais, revistas, meios de rádio e televisão no nosso país. E eu tenho um projeto que acaba com a propriedade cruzada dos meios de comunicação de massa tramitando no Congresso Nacional. Vamos enfrentar aquilo que se materializou depois e que agregou na candidatura a Hércio Neves um sentimento conservador de direita, um sentimento de preconceito, de discriminação contra nordestinos, contra pobres do nosso país. E isso não foi dito com qualquer... Para concluir, presidente, isso foi dito por um deputado eleito pelo PLDB de São Paulo. Vamos dividir o Brasil, o Nordeste e o Sul, eleito com 250 mil votos. Isso é inaceitável que partidos políticos permitam esse tipo... Isso aí é construir visões de sectarismo, de guerra civil, entendeu? De construir estados onde você não tem projetos de nação com igualdade, justiça social. Abaixo o preconceito. E aqueles setores que ficarem insatisfeitos com a derrota têm que entender que nós vivemos numa democracia que tem que ser construída de baixo para cima. E é necessária uma reforma política definitiva. O Congresso eleito não é dono da vontade popular, nem a presidente Dilma eleita. O povo tem que decidir também sobre a reforma política... Concluir, deputado. Por isso, queria colocar que foi acertada essa visão, mas que nós continuaremos a defender um programa, um projeto, uma ideologia que diga a respeito à solidariedade e à construção de um projeto generoso, solidário, com justiça social, igualdade social, projeto socialista para o Brasil. Obrigado, senhor presidente.